Me faz aí baixinho Vai Mara Baixinhos Aqui é a tia Xuxa Eu vim aqui na residência da Selma Tá garotos Lindos Meus baixinhos Me vem a Joana Que é uma muito fofinha Muito sujo sujo E gente, assistam o meu programa Que é muito beijo Lindo gente Eu vou deixar na minha espada Agora foi maravilhosa Com meus baixinhos E vou pegar a Joaninha Pra ficar comigo na nave Beijos, baixinhos Tchau, tchau